A segurança cibernética é uma parte importante da vida diária, quer das organizações ou das famílias, porque todos os dias são alvos de violações de dados relacionados às senhas. Hoje foi realizado um encontro para se debater o tema. A conclusão é que é importante elaborar políticas de segurança, de informação e de cibersegurança. Atualmente, a segurança e produção dos dados pessoais são importantes devido aos ataques cibernéticos. Pelos meus dados, os meus dados não podem vazar se não eu a permitir. As imagens não podem vazar se não a permitir, porque depois, com as nossas imagens, nossos dados, podem ser feitas muitas coisas, do tipo, quem pegar poderá usar para fazer mal. Tenho algum cuidado com os cookies, os links que recebo. Quando acedo a uma conta via internet banking, faço o cuidado também de olhar para as minhas redes sociais. Tenho estado sempre atenta ao tipo de rede que uso, evito usar redes públicas. De alguma forma, as pessoas devem saber que, ao manejar a informação, devem ter muito cuidado e, automaticamente, não devem partilhar informação que descomprometa. Ou partilhar informação, devem saber a quem partilhar informação. A cibersegurança familiar é a chave para proteger os entes queridos dos crescentes perigos online. Existem hoje já soluções que podem ser implementadas nos telefones, principalmente quando se faz a aquisição de um smartphone. Nós podemos instalar soluções que permitem fazer um white list, ou mesmo um bloqueio dos sites a que os nossos filhos vão aceder. E estas seriam uma das recomendações para minimizar a probabilidade de acesso de sites inadequados. Para as pessoas, dentro e fora do ambiente corporativo. E, nesse caso, nós estamos a falar da segurança das pessoas no seu ambiente pessoal e, em particular, familiar. O projeto Guardiões, mas é para incluirmos outros órgãos da sociedade que nos possam ajudar nessa luta de proteção às crianças, como mencionou, e de consciencialização de segurança cibernética. É importante elaborar políticas de segurança, de informação e de cibersegurança. Antes de nós acedermos a uma rede, ou ao acedermos a uma rede, nós devemos saber, ou devemos ter em mente que essa rede, e, fundamentalmente, se for uma rede global, nós devemos saber que essa rede não é só feita por pessoas boas, vamos assim dizer, pessoas com boas intenções. Então, nós, ao entrarmos para uma rede, nós devemos respeitar princípios simples, como não expormos as nossas informações pessoais a essa rede, não colocamos informações ligadas aos nossos familiares à rede de forma desproporcional, e, de alguma forma, devemos cuidar das nossas passwords, dos nossos acessos, dos nossos donos passwords, e de tudo aquilo que nós sabemos que é de valor. Hoje, por hoje, a informação tem um grande peso. No mês da Conciencialização para a Cibersegurança, a Conda e a Guardiões realizaram um workshop sobre a segurança cibernética para as famílias.